Boa noite! Bem-vindos à penúltima semana desta temporada, tá acabando! Hoje, quartas de final aqui no The Voice Brasil. Boa noite, Lulu! Boa noite, Bora, que tá na hora! Boa noite, Isa! Boa noite, Tito! Boa noite, Michel Teló! Aí que me refiro, turma! Boa noite, Brown! Boa noite! Então estamos nas quartas de final. O que que acontece? Terça-feira que vem é a nossa semifinal. Cada time tem que chegar lá com quatro vozes. Então na terça-feira, primeira, quarta até final, classificamos duas vozes de cada time. Hoje, vamos de novo classificar duas vozes de cada time. Só como isso funciona. Cada time traz três vozes pra essa noite. As três vão se apresentar. A gente abre a votação. Com o seu voto, uma delas vai pra semifinal. Sobram duas no palco. Aí o técnico escolhe mais uma pra ir pra semifinal e a outra voz deixa a competição. Primeiro time a jogar hoje é o time Brown! Votação aberta do gshow.com.br The Voice Brasil. Vote à vontade na Aline Souza, Carla Seno ou Isra. Aline, Carla Seno ou Isra. Gshow.com.br The Voice Brasil. Você pode votar em qualquer um deles a qualquer momento durante as apresentações. Fica aberto, inclusive, pro Isra e pra Carla. A gente começa, como sempre, em ordem alfabética. Hoje tem sucesso do Tiaguinho pra abrir o The Voice Brasil. Com vocês, Aline Souza. Aplausos. Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você e mim E esse sorriso na sua cara, eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querendo ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não, 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 não E se a gente errar, não, 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 não A gente foi feliz tentando acertar Oh, deixa tudo como tá Valeu, Aline! Abrindo ao som do TH, valeu, Tiaguinho! Isa, o que você achou? Nossa Senhora, Abraão, meu Deus! A Aline, ela só cresce, né? Muito profissa o que ela fez aqui nesse momento, né? Muito concentrada, sem afobação nenhuma Sabe, sem vontade de querer provar nada pra ninguém Eu acho que ela fez um número muito completo, assim Eu tô muito chocada mesmo com a evolução Porque ela foi tão contida Ela foi tão sincera com as notas E tão precisa com as escolhas Foi tudo muito lindo Tô feliz com o que eu vi Vamos continuar com o Tim Brown Siga votando Nossa próxima voz cresceu demais Durante essa fase ao vivo Com vocês, Carla Seno Você é a luz do meu coração 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 Oh, 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 oh Você é a luz do meu coração Hum, forever you stay in my heart Carla Seno, muito obrigado a Carla Seno Você continua votando, a votação segue aberta Gshow.com barra The Voice Brasil Vote na Aline, vote na Carla Ou na nossa próxima voz daqui a pouquinho no Isra Michel Teló, o que você achou da apresentação? Que é isso, véi A Carla não tá de brincadeira não, companheiro Pelo amor de Deus Que apresentação impecável Foi lindo, Brau Foi muito bonito o crescimento dela Como o Tiago falou, aqui na competição E ela cresceu nessa apresentação Junto com a música O arranjo ficou sensacional A hora que tava meio bossa nova ali e tal E aí a hora que a galera mudou o arranjo Veio pra cima Ela veio junto Afinação impecável Interpretação Cara, a Carla, ela tá completa Ela tá... Vamos pra terceira voz do time Brown Da última vez ele foi aplaudido de pé pelo técnico Carlinhos Brown Com vocês, Isra Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca Era tão bom E a... Dezando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que que eu faço é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom Como era bom Amor te ver sorrindo Ai, que lindo, que lindo ter você Paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem, me dá o seu amor Vem, que eu quero você Meu bem querer Vem, me dá o seu amor Vem, que eu quero você Meu bem querer É isso, Isra Is-ra-el Valeu, Isra Esse é o time Brown Mais alguns segundinhos pra você votar E... Votou? Votação encerrada Muito obrigado a todos vocês que participaram Desta primeira rodada no time Brown Lulu, sua opinião sobre a apresentação do Isra Pra ajudar o Brown Depois a gente conversa com ele Isra não erra É isso É, a apresentação foi escorreita Pra usar a palavra certa Porque não houve deslize Na realidade, as três apresentações tiveram um nível muito forte Eu fiquei pensando na gente Como uma chocadeira Sabe como é que é Porque é impressionante ver esses artistas Saírem das cascas Arrumarem a plumagem E começarem a se tornar Quem eles são E a ganhar asas pra voar O que você fez, Isra Foi voar Só que você não foi sozinho Foi todo mundo junto Parabéns pelo seu talento Pela sua presença E também acho que a gente, como formato, evoluiu Porque a gente está chegando nessa etapa Com cantores que se preocupam mais E estão à vontade consigo próprio Com o seu instrumento E com a sua linguagem Parabéns pra vocês três Muito obrigado Lindo, lindo Muito bem Quer saber? Eu tenho... Não? Não quero Como eu não quero saber? Não, deixa como eles estão lindos Deixa eles um pouquinho Aliás, ia falar isso Que gente bonita Rapaz, olha esse palco Olha esse palco Que isso Que isso Brown Black people O que você achou do seu time? Pode fazer os seus comentários gerais primeiro E na sequência Eu digo o que o público mandou de recado Nesse papelzinho aqui Lulu é explícito Quando fala que Que aqui nós estamos em uma chocadeira Uma chocadeira indulgente De positividades Aonde tem no palco do The Voice Uma manjedoura de renascimentos Vozes de tremenda qualidade Aline quando chega cantando Tiaguinho Modifica nuances, sonoridades O samba está ali Porque o samba está sempre com ela Mas o samba em você Aline Ganha uma afinação E faz jus a esse cantor maravilhoso Que é Tiaguinho E eu fico perplexo Sabe por quê? Você vem de um peguei Mas o que antecede o peguei? Um desejo Porque todo artista Quando passa aqui A gente às vezes Tem uma inveja Aquela chamada inveja boa Dizem Poxa, como eu queria esse no meu time Eu teria ideias para isso Você foi isso Eu te vi imediatamente E quando te descobri como baiana E descobri a sua história Eu fiquei muito mais próximo E lisonjeado Carla Minha Chará Menina, você faz parte da identidade Dessa oportunidade que eu tive aqui De um certo modo De analisar De ver o meu igual Sua voz é esse crescente De um artista Que desafiou outros artistas Porque você cantou Steve Wonder E talvez seja um dos sambas Mais famosos do mundo You Are The Sunshine Of My Life Que condiz com o encontro de Steve Com Sérgio Mendes E da paixão dele pelo Brasil Por Gil e etc Mas você traz amor Impregnou esse sol da minha vida E da vida de todos Desta forma Com essa grandeza Com esse cuidado Como vocês estão relaxados Isto Né, minha gente? Como é bom ver que isso está acontecendo Isa Isa Shalom Porque Isa Olha o que eu mais fiquei assim Pegando no seu pé É esse sorriso que você está trazendo Né, porque Você encontra assim Essa segurança Desse talento que você é Dessa enorme qualidade Que você tem cantando Como você entrega isso Para as pessoas Pega tudo simples Olha isso aqui Como ela fica Todos nós somos apaixonados Aqui por você E isso é verdadeiramente impressionante O seu cantar Isso me orgulha bastante Claro, né Que nascer a cada dia Nessa manjedoura Tem um significado A luz do Natal Está chegando aí para a gente E já um Feliz Natal Para todos vocês É isso, porque se eu não interromper A gente vai até o Natal Vai Vamos direto E temos uma decisão Sim, do público Já vai Eu tenho o Big Brother Eu vou ter que sair, tá Mas vamos lá O público decidiu Ai meu Deus, Brasil Vocês votaram E quem se classifica Na decisão popular Para a semifinal É Meu Deus Isra Parabéns ao Isra Está na semifinal Pelo time Brown Muito obrigado Quero agradecer A Deus Ao público que votou A vocês quatro Desde já quero agradecer A produção também Desde a portaria Até vocês Porque vocês cuidam muito bem Da gente E isso é muito importante A gente fica muito feliz De coração Obrigado, obrigado Valeu, Isra Obrigado, muito bom Obrigado, querido Obrigado pela fita De simonal, hein É bom ouvir isso também Porque o pessoal Está trabalhando bastante aqui Contra tudo e contra todos No meio da pandemia Para cuidar bem da galera Então todo mundo está Está curtindo, está feliz Que bom A gente fica muito contente Valeu mesmo E agora, hein E esse problema Que você arrumou Quem passa para a semifinal Aline ou Carla A decisão é do técnico Carlinhos Brown Eu não acho que arrumei um problema Eu arrumei uma solução Pelo fato de uma delas Terem que ficar Tem que ficar Faz parte do jogo Do programa Talvez A única questão Ela está relacionada De que não houve erros A gente está tentando Estamos divididos aqui Nem olha para nós Estamos divididos Fecha o vidro Me dá uma opinião Rápido, Lulu Opinião, rápido Sim Brown, e aí? Brown, elas já estão Um tempão lá Elas estão de salto Estão ansiosas Elas querem saber Quem vai para a semifinal, Brown? Brown, vai no coração É, compadre Esse é o problema A gente sabe Que chega nessa hora A gente conversando Na live De terça-feira A gente chegou A conclusão Que não tem justiça Não vai ser justo Não, não, nunca Não é sobre Sobrar é uma injustiça Sim Mas é uma contingência É uma contingência Quem vai para a semifinal? Última vaga do time Brown Na semifinal Última vaga do meu time Meu Deus Vocês foram brilhantes Vocês foram impecáveis Vocês foram gigantes No comportamento de vocês Meu Deus Aceite de coração É uma decisão A mais difícil para mim Meus amores Deus do céu O que é que eu faço? Eu preciso ir rápido E o tempo está esgotado Nossa, se está Tá Oi Carla, você vai Você vai Parabéns, Carlinha Ai, meu Deus Obrigada Obrigada, Brown Obrigada Obrigada a minha cidade Que parou para votar em mim hoje Muito obrigada E eu quero agradecer a você Que hoje coloriu a minha canção Que é o raiozinho de sol da minha vida Quem é, sabe Quem não sabe quem é Vai ficar curioso Muito obrigada Obrigada, Aline Obrigada, Aline Carla Seno Olha só Carla Seno faz postagem enigmática E internautas comentam Aline, você vai comigo Vou com você? Você vai comigo Porque eu não acredito que exista coincidência Tem algo da gente que é maior Que é maior que esse momento Que é maior que isso Sabe por quê? Na verdade sou eu que estou te pedindo a oportunidade De te conhecer mais De viver mais essa potência que é você Deu match Eu sim Eu estou louco Eu não sei quando eu vou dormir Aline Seu timbre é lindo Você canta demais É uma delícia escutar você Obrigado por ter vindo aqui no The Voice Brasil Mais um programa da Rede Globo Que você brilha Faustão e The Voice Brasil Gente, eu queria agradecer a minha família Que está em casa Salvador em peso Que voltou em mim E eu queria dizer a vocês Que eu tenho músicas autorais Em todas as plataformas digitais Me procura aí, tá E em 2021 a gente se encontra Em algum pagode da vida Algum samba da vida Com certeza Que não vai faltar projeto É isso aí Só vem vacina Que a gente está esperando Aline, obrigado, querida Valeu E tem QR Code na tela agora Para vocês, hein Aponta a câmera do seu celular Aí para você baixar o app Da Americanas Está na hora de comprar O presente de Natal, tá Está bem na hora De comprar o presente de Natal Conta mais, Jennifer Oi, Thiago Estou aqui no Espaço Americanas Hoje vamos conhecer Os nossos semifinalistas E a Americanas Preparou uma surpresa Incrível para eles Presentes Eu vou montar um kit Perfeito Para cada time Com produtos Para quem adora Música Como a gente Vamos lá Headphone Bluetooth Não pode faltar Smartband é ótimo Fone de ouvido Com microfone É essencial E para fechar com chave de ouro Essa caixinha de som linda Eles vão amar E é claro que não podia faltar Uma oferta exclusiva Para você aí de casa Fone de ouvido Samsung Com microfone Por só R$ 39,99 Mas só vale por hoje Então aproveita O Natal de todo mundo Está na Americanas É com você, Thiago É isso aí Americanas tem tudo A toda hora Em qualquer lugar Baixa o aplicativo mesmo O QR Code Continua na tela Só apontar a câmera Do seu celular Para você curtir Milhões de produtos Da Americanas E escolher o melhor Presente de Natal Para você e para a sua família Próximo time a jogar Time Teló O Penta Campeão Escalou para hoje Douglas Ramalho Larissa Vitorino Italita Maciente Vote à vontade Votação aberta Gshow.com Barra The Voice Brasil Apresentações Como vocês sabem Em ordem alfabética Da última vez Ele cantou banda Melim Agora Nós vamos de Sam Smith Douglas Ramalho Barra The Voice Brasil Oh, won't you stay with me Cause you're all I need This ain't love is clear to see But darling, stay with me Oh, won't you stay with me Cause you're all I need Cause you're all I need This ain't love is clear to see But darling, stay with me But darling, stay with me But darling, stay with me Douglas Ramalho Ah, eu acho Teló Que ele é uma das vozes Mais lindas que tem No seu time Ele é muito 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 bom E eu sempre aprendo Na verdade Quando vejo Douglas no palco Sensacional Próxima voz Do time Teló Ele sempre fala assim Ó, o dia que você gravar Um EP Você me avisa Porque eu vou baixar Eu vou comprar E você não tá sozinho Viu? É isso Segundo o algoritmo Da internet Tem bastante gente Procurando o nominho dela Larissa Vitorino Hoje vai ser o dia Que eu vou passar E você vai passar Agora você vai ter de certa forma E você vai ter que fazer Eu não acredito Que ninguém me sentiu O que eu faço Mas agora E todas as ruas que precisamos de que eu não me engano E todas as luzes, todas as linhas que estão lá blindadas Há muitas coisas que eu gostaria de dizer para você Mas eu não sei como Cause maybe I'm gonna be the one that saves me And after all You're my wonder world Oh 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 Larissa Vitorino E você continua votando A votação segue aberta lá no gshow.com.br Esse é o time do Michel Teló se apresentando Brown, o que você achou da Larissa? Rapaz, ela é uma potência dessas assim que a gente fica até sem assunto para dizer Mas o que é óbvio é que essa menina nasceu predestinada a cantar com essa suavidade e com esta força Parece que Deus deu a ela essa voz bonita e um compressor adicionado ao cantar Canta com afinação impecável e com a suavidade que encanta a gente Que alma bonita Vitorino, por favor Na última vez que ela subiu no nosso palco foi aplaudida de pé pelos quatro técnicos Com vocês, Thalita Maciente Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Este amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu negaria Que beleza! Vem, Thalita Maciente Mais alguns segundos Pra vocês votarem no time Teló Pra você que tá falando Calma, Tiago, calma, Tiago Tô só falando quais são os semáforos aqui Peraí, eu não sou um robô Votação encerrada Muito obrigado a todos vocês Telózinho Sem mais delongas O que você achou do seu time Enquanto a gente computa os votos do público Cara, é aquela história do orgulho Da alegria de ter A oportunidade de ter vocês no meu time A gente formar um time juntos Foi impecável Vocês três, cada um no seu estilo Cada um na sua vibe Cada um com a sua verdade Foram impecáveis Foi incrível mesmo Tô muito feliz Douglas Impressionante, compadre Impressionante Pra mim foi a sua melhor apresentação Até hoje Foi impecável A afinação A dificuldade dessa música Pra falsete o tempo todo E a hora que ela ia lá em cima Foi com tudo Rasgou mesmo Nas notas altas Afinação perfeita Esse lance de você ter sido boyband Já Adolescência Tem uma molemolência Tem uma molemolência de boyband aí Que legal Larissa Você é música Você é música Toca muito Toca violão pra caramba Dá pra você ver Que você canta tocando violão Você Além de cantar demais De ter esse compressor na voz Inclusive quero parabenizar a galera aqui Da técnica Eles regulam a sua voz aqui Pessoal que regulam o som Galera Graças Impecável Hoje eu agradeço também É Eu queria fazer um registro Elasim Se você me permite Eu queria registrar A presença da nossa The Vocalist Brasil Que é a Mariana Fell Que tá sempre junto Com esse candidato Dando aquele apoio moral Viva Mariana The Vocalist Brasil Exatamente Viva Mariana Tá escondidinha? Tá lá atrás já E Larissa E fica muito bom E muito agradável Ouvir sua voz aqui É muito bom mesmo É impressionante É Eu fiquei muito feliz De ter virado pra você Pela artista que você é Pela verdade que você tem Pelo som que você quer mostrar De verdade De coração E você, Thalita Cara, é impressionante É impressionante Eu espero que a Mariana Maraíza E a Marília Mendonça Estejam vendo isso Né Você cantando uma música Composta pelas três E Arranjo do Marcinho Marcinho Hipólito O Marcinho Que inclusive fez os arranjos Junto comigo Do meu novo álbum Tocava na minha banda E fez o arranjo Dessa canção Explodida no Brasil inteiro É E você mandou bem demais Parabéns Obrigada A parte grave Você chama pra você E mostra que você tem Uma extensão vocal muito grande Você é muito talentosa Continue assim Comece a escrever Faça o seu trabalho Que você tem muita personalidade Muita mesmo Você tem muito talento Tá? Obrigada também Vocês três são sensacionais Vamos à decisão do público Nossa turma Que nos acompanha Há tantos anos Já mandou um recado pra você Quem passa pra semifinal Essa Quem passa pra semifinal Por decisão do público É Douglas Ramalho Vai ter que mandar torta Pra todo mundo agora É verdade Torta de graça Pra todo mundo Meu coração não aguenta não Ai meu Deus O que eu vou falar gente Obrigado Obrigado A todos que votaram A todos que se empenharam Em deixar o dedo Com o calo de votar Obrigado a todos Pelo carinho enorme Que eu venho recebendo Nesses últimos tempos E obrigado a vocês Por todo o amor Por toda a dedicação Teló Eu quero ainda te dar Muito orgulho Ah rapaz Você a cada apresentação Faz isso Pra todos nós Nós estamos juntos Sempre na torcida Cara Valeu Doug É a Semi Resta uma vaga Na semifinal No time do Penta campeão Quem vai ocupar Essa última vaga Michel Teló Larissa ou Thalita Não tem como Solta o grave Não tem como Larissa e Thalita Eu só tenho gratidão Vocês já são completas Eu tenho certeza Que as pessoas estão em casa Vocês tiveram a oportunidade De mostrar o talento Que vocês tem Pro Brasil inteiro É muita gente vendo vocês E eu peço Pro Brasil inteiro As pessoas que curtiram Que sigam elas Que apoiem elas E tem muita gente Que vai apoiar Porque vocês Vocês têm a verdade De vocês Sigam Sigam firme Nessa verdade Que já está claro Entendeu? Então vai cara Acredita e vai Fica o pé no chão E voa Então assim Telózinho lindo de nervoso Ai meu Deus Exatamente Quando ele começa assim Última vaga Última vaga Para a semi Quem vai? Para a semi final Eu 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 acredito muito Nas duas Eu acredito muito Nas duas Acredito muito nas duas Não tem jeito Vocês duas Eu acredito de verdade Mas eu tenho que fazer Uma escolha É difícil E é uma escolha Eu gosto muito É uma escolha Desse timbre Que é especial E é diferente Larissa Você é minha escolha Larissa passou Cara Eu vou falar um negócio Eu estou até Menos emocionada agora Porque eu fiquei emocionada Com o que você me falou antes O que você me falou antes E para mim Eu ganhei o The Voice Porque eu vim aqui Para ser reconhecida E você me deu Agora meu maior presente Como musicista Que é ser reconhecida Como violonista Como cantor Eu não tenho como Já ver o que você está Aí Telózinho Não chora Que a gente chora também Aí sim Chega Você toca muito Eu acompanho o trabalho De vocês E vi alguns posts Que você fez Tocando A facilidade De você tocar Violão clássico Você toca Violão popular E faz o seu som E isso é muito legal E isso você A gente vê Que tem muita dedicação E tem muito amor aí Então vamos firme Tem que ser reconhecido Porque você merece Larissa Te vejo na semifinal Parabéns E venceu Uma voz Do Feminesio Aqui Que eu vou te falar É daquelas vozes Que a gente vai ouvir De novo Por aí Vai Você vai tocar Muito Vai tocar muito Nas rádios Ainda Eu tenho certeza Do que eu estou falando Tá Talita Obrigado Só você mesmo Acreditar nisso E seguir Lembra da gente Com certeza Lá na rádio Você manda um beijo Pra nós Vocês Me deram Telozinho Sempre aí Me ajudando Obrigada gente Por tudo Vocês são incríveis Obrigada Talita Obrigada Talita Maciente Obrigado Dá pra fazer um programa Só com quem sai Dá pra fazer uma temporada Só com quem sai Eu fico doido depois Pra sentirem mais confiantes Pra subir aqui Porque não é fácil Como vocês estão vendo As nossas vozes Contam com a ajuda Do Rexona Clinical Aerosol A gente conversou Com o time do Lulu Pra saber o que eles fazem Pra ter coragem Pra enfrentar o nosso palco Cantar é algo tão bonito É algo que você pode Alegrar o dia da pessoa Olhando pra ela E cantando uma música Cada vez que eu subo no palco Desde a primeira vez Foi uma superação Atrás da outra Quando eu subo naquele palco É assim É mágico Parece que algo me envolve ali Você vai criando confiança É uma sensação de missão cumprida Sabe? Com a gente mesmo Entre milhões de pessoas Eu fui a escolhida Pra estar aqui hoje Eu ter chegado até aqui Me dá mais garra Pra conseguir avançar Mais à frente ainda Confiança pra encarar os desafios Três vezes mais proteção E não te abandona nunca Rexona Clinical Aerosol E o time Lulu Vai se apresentar agora Votação aberta Votação aberta Gshow.com Barra The Voice Brasil Time Lux Vem com Ana Canhoto Ed Souza E Lawani Vote à vontade em qualquer uma delas A partir de agora O Lu considera o timbre dela Muito especial Ela fez uma apresentação linda Na rodada de fogo Com vocês Ana Canhoto É um pouco engraçado O que você tem a apresentação This is your song And may be quite a simple one Now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down the words How wonderful life is Now you're in the world And now in the world And you can tell everybody This is your song And may be quite a simple one Now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down the words How wonderful life is Now you're in the world One of the most beautiful songs of Elton John Na voz da Ana Canhoto É muito bonita essa música Obrigado Ana Valeu Gostou Isa? A verdade eu esqueci Que eu tinha que prestar atenção Pra falar o negócio Assim né Com o conteúdo O pessoal de casa Mas olha Conteúdo Nossa difícil A Ana é um monstro brother Canta incrivelmente bem E só fica cada vez melhor É impressionante ver Ana no palco Que voz impressionante Que timbre único Que artista Que mulher Brasil Que mulher Nossa próxima voz Toda vez emociona os técnicos Coisa de artista pra artista Ela encontrou o Vladimir Brista Outro dia Ele falou Poxa sempre me emociono com você Lázaro Ramos mandou mensagem Poxa me emociono com as suas apresentações também Ed Souza Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensinar tudo mais Pura rotina jazz Tocar em seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa Ah, não vou Da natureza Tudo mais Pura beleza jazz A luz de um grande prazer É irremediável não Quando o grito do prazer Aceitar um arreveio O luar Estrela do mar O sol e o dom Que sabe O dia A fulho Vira a fulha O sonho Até gerar O sonho Com o querer Caetanear O que há de bom O luar Estrela do mar O sol e o dom Que só um dia na fúria E se põe virar La vida, o sonho até gerar Só um povo querer Caetaninha, o que há de bom? O que há de bom? Ah, é lindo Obrigado, Ed Souza Votação segue aberta Gshow.com.br Vote em quem você quiser Lá no nosso site Brown, faz tempo que eu não ouço você falar O que você achou? Olha, Ed é verdadeiramente essa emoção E alguém que interpreta Com um jeito muito pessoal Sarará com D Ela cuida da canção E se apropria de uma forma Que traz essa identidade, né? É tudo azul como ela é É como o time de Lulu brilha Meu Deus, que artista maravilhoso é Ed Terceira voz do time Lulu Recebeu o apoio de Vitão e Julia B Com vocês Lauane É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometer Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Você é o terceiro Que me perdeu Ai que lindo Lauane Você é o The Voice Brasil Marília Mendonça Special Edition Só dá Marília Mendonça Impressionante Faz um mês Que eu tô ouvindo Marília Mendonça Mais um tempinho Pra vocês votarem Ai meu Deus E vai votar logo Eu não sou um robô Eu não sou um robô Votação encerrada Muito obrigado Mais uma vez Esse foi o time Lucas Lulu Ai Lulu Conta pra gente O que você achou do seu time É compadre É Não é? É Nossa senhora Bom Eu queria comentar Em ordem de apresentação Primeiro lugar Esse orgulho Eu vou emprestar um pouco O orgulho de Telove Pra Pra Dividir com vocês também Vocês são bravas São Donas de si próprios De seus estilos De suas vozes De suas carreiras De seus futuros Ana Você é muito surpreendente Esse aplauso Das quatro cadeiras Não é à toa Porque É mais do que uma delicadeza É mais do que Uma espécie de transe No qual você Entra E encontra Exatamente A medida Do que fazer Sem nunca Ultrapassar Uma das coisas Que eu tô mais contente De ver Nesse encaminhamento Pra uma semifinal É que os artistas Decidiram Cantar as melodias E fazer os embelezamentos Que a alma pede Não por demonstração A sua apresentação Foi Brilhante E eu fiquei Extremamente contente De De ter pego você De ter chamado você Pra gente continuar Pra eu poder te ouvir mais Pra todos nós Temos o prazer De te ouvir mais Ed Luz azul Né Você vem com essa Com essa Com essa Com essa Izice Porque você é muito Dona de si Né Você é dona Da sua verdade Da sua vontade Do seu talento E você demonstra isso Nessa Tranquilidade Zen Que você emana Toda vez que você Tá cantando Eu achei A afinação Hoje Um pouquinho Ardida Que era uma coisa Que eu não sei Se você não tava Se ouvindo Exatamente Bem Mas Da outra vez Eu tinha feito Esse reparo Agora está me Lembrando Também Mas não é uma coisa Que impede A fruição Emocional O sabe Que você nos traz Lauane Você É engraçado Você não só Canta bem Como você sabe Cantar Você tem uma Técnica De preservação Assim interessante Teve um determinado Momento Que você imprimiu Um pouco mais De ar E a frase Resvalou No que poderia ser Um semitonato Sem isso acontecer Mas na frase Seguinte Você poupou o ar E voltou Para o lugar certo Quer dizer Um entendimento Do que está acontecendo Enquanto você está voando Você é uma pássara Eu fiquei muito Contente Com o que vocês Nos trouxeram Tenho certeza Que o público Também Tem aqui Ficou E agora Tudo saberemos Quem passa Para a semifinal Por decisão Do público Ai meu Deus Do céu Brasil Representando O time no Lu Terceira vaga Ed Souza Tem cabelo azul Na semi Ai Eu nem sei Explicar O que eu estou Sentindo agora Eu só queria Agradecer a Deus A Keila Pelas palavras Que ela me disse Antes de subir aqui Aos meus fãs Que votaram em mim Eles sabem Quem são E a vocês E a Deus E não são poucos E não são poucos Muito obrigado gente Coração Estou muito feliz Ed Souza Classificada Pelo seu voto Para a semifinal Do time Lulu Três já foram Então Dois na terça Um agora Resta uma vaga No time Lux Após os comerciais Não Not this time Isso não funciona Sabe eu já Lulu Quem vai para a semifinal Lawani ou Ana Ambas O critério É por décimos Mas o critério Tem que ser A quantidade De material emocional Que foi movido Fala ai meu povo Eu também não tenho a menor ideia Ninguém sabe nada Lulu Só você pode nos libertar A gente não tem a menor ideia O que você vai fazer Juro É muito equilibrado É muito igual Só você mesmo O que você vai fazer Conta pra gente Vamos jogar uma porrinha Olha a fome Tu sabe Não vai adiantar Eu te amo Mas não vai adiantar Colou o seu resultado Ana Canhoto Ana Bem difícil essa Parabéns Ana Praticamente impossível Muito difícil Então vou falar um pouquinho Não Eu prefiro que você fale Fala você Ana Ai E adianta Se o Lula falasse antes Ai Eu quero agradecer A Deus primeiramente E Nossa Eu acho que eu tive Uma evolução imensa Que Eu sei que O Teló conseguiu Trabalhar comigo E agora eu tenho Evoluído com o Lulu Muito obrigada Por acreditar em mim Mais uma vez Ana Ana Na minha opinião Essa sua apresentação Foi a melhor apresentação Dessa temporada De verdade De verdade Estou falando de coração Foi sensacional Você está de parabéns É isso Incrível Obrigada Ana Canhoto Está na semifinal Parabéns Ocupando a última vaga Do time Lux Obrigada a todos Despede Da Laone Que tem história Aqui na família The Voice Brasil A gente vê você No The Voice Mais agora Daqui a alguns anos Obrigada gente De verdade Nossa No Kids Eu fui até a Batalha Aqui eu fui até o Ao Vivo Estou muito feliz The Voice Mais é seu Não Falta muito ainda Gente Falta muito Agora não né Laone Desculpa te interromper Tiago tem dito Uma frase aqui Que virou um pouco O nosso bordão Zero de preocupação Para você Porque você tem um jeito Muito parecido Com o que o mercado demanda Não só você absorve isso Eu noto em você Traços Mesmo da Dai Dessa turma Que te apoia Vitão O pessoal da Red Media O pessoal ali de Sampa Que está fazendo Essa movimentação Que mistura Vários elementos De música brasileira Com uma coisa Muito contemporânea E eu acho que você Tem um lugar garantido Nessa Nessa Seara Nesse caminho Eu te desejo Tudo de bom Tudo de bem Eu te desejo amor Eu tenho amor por você Muito obrigado Eu te desejo Tudo em dobro Para vocês Eu quero agradecer Minha terrinha Que é São Sebastião do Paraíso Que votou muito por mim A Ribeirão Preto também Que o povo lá está torcendo Estão representando os dois As duas cidades E agradecer a vocês Gente Imagina Estou muito feliz Nossa Laone Muito, muito, muito obrigado Mais uma vez Por ter participado do Kids E agora do The Voice Brasil Obrigado Laone Beijo querida Valeu Beijo para sua família também Valeu Laone E agora O que ainda temos a fazer Dona Jennifer Oi Thiago Vai rolar uma disputa das boas No time pesadão da Isa Com Diva Menner Gui Valença E Vitor Alves Você aí de casa Já sabe quem vai votar? Enquanto você pensa no seu voto Intervalo rapidinho O The Voice Brasil Volta já Estamos de volta Chegou a hora do time Isa Votação aberta Gshow.com Barra The Voice Brasil A Isa trouxe para hoje Diva Menner Gui Valença E Vitor Alves Vote à vontade Gshow.com Barra The Voice Brasil Vote em quem você quiser Apresentações sempre em ordem alfabética A gente começa com ela Diva Menner A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra Desembarcar nestes séculos E ser uma mulher trans Preta Que fala quando canta Que vale de graça pro presídio E pra debaixo do plástico Que vale debaixo pro sobremprego E pros hospitais psiquiátricos A carne mais parada do mercado É a carne negra A carne mais parada do mercado É a carne negra Que fez e faz a história Segurando esse Brasil no braço do irmão O cabra assim não se sente revoltado Porque o revólver já está engatulhado E o vingador é lento Mas muito bem pensionado E esse país vai deixando todo mundo preto E o cabelo esticado A carne mais parada do mercado É a carne negra A carne mais parada do mercado É a carne negra A carne mais parada do mercado É a carne negra A carne mais para o americano é a carne negra Time Isa! Time Isa! Brown, o que você achou da diva? Rapaz! Olha, eu tive a oportunidade de gravar essa faixa originalmente com Elza. Ela traz... O Brown solta essas bombas do nada, já reparou? Do nada, ele manda essa. Sabe essa bateria aí da novela? Fui eu. A gente toma uma escada susto. Sério, Brown? Você gravou mesmo? Eu fico feliz de ser requisitado como músico. Embora muita gente, quando o cara começa a cantar, pensa que você não serve mais para ser músico. Eu gosto de ser músico. Aliás, o Brown sempre fala isso, que ele adora ser convidado para tocar no álbum dos outros. Acabei de ser convidado com o álbum de Marisa, que está vindo aí. Mas ela canta demais, e essa versão rock and roll verdadeiramente valorizou esse tema, que é único e que é muito bem-vindo no momento de agora. Arrasou, Isa! Próxima voz. Ele sempre vem com o seu timbre mais grave, cantando algo mais romântico e tal. Hoje não. Hoje está mais alegre. Com vocês, Gui Valença! Marisa! 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 Tchau. 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 A dica é saborear os produtos da Seara, vai ter QR Code na tela pra você, pra você apontar a câmera, porque vem promoção pra sua ceia de Natal. Alô, Seara, conta mais, Jennifer. Olha só que delícia esse Fiesta orgânico da Seara. É a primeira ave orgânica natalina do Brasil, super inovador. Ele é macio e suculento assim, porque as aves são criadas soltas, com alimentação orgânica e sem hormônios. O melhor de tudo é o sabor. Ele já vem temperado. Agora, Thiago, se você me dá licença, acho que eu já vou adiantar um pouco da minha ceia, tá? É com você. E esse QR Code que tá na tela, você pode adiantar a sua ceia também. Olha, se você comprar produtos Fiesta ou Peru Seara, você ganha 20% do valor de volta pra você. Isso mesmo, produtos Fiesta ou Peru Seara, ganha 20% do valor de volta cashback. Aproveite então, o QR Code tá na tela, aproveite essa promoção da Seara aqui no The Voice Brasil. A gente continua agora com o time Isa, falta uma voz. Ela já tá até de pé. Ele sempre emociona também os nossos técnicos. Com vocês, Vitor Alves. Problemas. Problemas no nosso áudio. Só um minutinho pra gente resolver aqui. Demorou até pra entrar, já apareceu que não tava legal mesmo. Vitinho, espera aí, está bem? Respira, respira Vamos fazer a cerimônia de novo, só para concentração Atenção Ela já está até de pé Ele sempre emociona os nossos técnicos Agora sim, com vocês, Vitor Alves Oitei a minha roupa para esconder os meus defeitos Exagerei no perfume para te impressionar Cheguei mais cedo para te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas estava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou Não vai na fé apostar nela que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço é aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A paz que eu peço é aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou atrasadinha, mas estava linda E você chegou atrasadinha, mas meu coração gritou E você chegou atrasadinha, mas meu coração gritou Todos nós estamos falando isso hoje, mas é porque acho que está uma noite muito especial Estou me sentindo muito orgulhosa Estou me sentindo orgulhosa de estar aqui hoje Estar ao lado dessas pessoas incríveis Estar ao lado dessas pessoas incríveis Estou me sentindo muito orgulhosa de estar aqui hoje Estou me sentindo muito orgulhosa Estou me sentindo muito orgulhosa de estar aqui hoje E eu tenho certeza que essa apresentação foi muito necessária pra muita gente que estava em casa Coisa de diva, né? Coisa de diva. Coisa que só a diva sabe fazer. Exatamente. Então, parabéns. Como a dramaticidade, né? Inteira no palco. Da cabeça aos pés, assim, sabe? Cada parte do seu corpo cantava junto com você. E isso foi lindo de ver. Gui, quem é você? O que? O que aconteceu, Mara? O que aconteceu? Você tá, tipo, aquele... A galera de educação física já não tá mais reconhecendo você, assim. Não é mais a mesma pessoa. Que coisa gostosa ver você solto no palco, ver você confortável, né? Com isso que você tá vivendo. Entendendo que o palco realmente é seu. Já disse que sua voz é incrível, que o seu timbre é super especial. Que a sua voz brilha de um jeito nas notas graves que... Não sei, faz a gente sentir um carinho, sabe? Quando a gente tá aqui te olhando. Te achei mais solto, te achei mais alegre. E vi que você se divertiu com essa música. Então, parabéns. Vitor, você sambou. Você viu, cara? Tava todo mundo vendo ali. Você sambou ali. Ninguém tava esperando isso. Que felicidade ver você mais solto. Ver você se divertindo também. Eu acho que hoje essa sua apresentação foi pensando nisso. Pensando em se tornar mais dono desse palco. Você ouviu o que eu falei pra você no nosso último encontro. Isso me deixa muito feliz. A sua voz sempre me emociona muito e você sabe disso, né? Então, parabéns por hoje. Sua apresentação foi muito linda também. Recado do público para Isabela Cristina. Brasil do céu. A decisão do público tá aqui. Quem vai ocupar a terceira vaga na semifinal é... Brasil me ajuda, Brasil. Diva Mene. Parabéns, Diva. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada. Cadê a câmera? Tô perdida. Obrigada. Queria agradecer. Coisa de Diva. Queria agradecer, gente. Pra mim é uma satisfação estar ocupando esse espaço aqui. Eu acho que o Brasil sabe. Tô recebendo muitas mensagens maravilhosas do povo do Brasil inteiro. Nunca imaginei que o programa ia me proporcionar isso. Dizer... Eu posso dedicar a canção? A carne? Essa vitória com a carne. Eu queria dedicar toda a família preta brasileira, inclusive a minha, e a do jovem Miguel, lá de Recife. Meus conterrâneos. A nossa luta nunca vai acabar. Muito obrigada, Isa. Obrigada, maninha. Obrigada, meu marido. O meu marido pintou a casa esperando a Diva chegar mais tarde. Tchau, Diva. Obrigado. Agora mais um pouquinho, tá? Agora mais um pouquinho. Tchau, Diva. Obrigado. Me empresta essa roupa depois, mano. Tô. E agora? Muito bem. Resta só uma vaga na semifinal. É a última vaga da temporada na semifinal. É do time Isa. Isa, depois do intervalo você decide. A gente volta já. Você ganhou o intervalo, Isa. Voltamos com o The Voice Brasil ao vivo nesta quinta-feira, quartas de final. Todos os times já estão decididos. O time do Lulu já tá na semi. Teló também, Brown também. Resta uma vaga só. E é no time da Isa. Agora há pouco a Diva Menor foi classificada por vocês, por voto popular. Agora tem o Gui e o Vitor ali. E você vai decidir, Isa, a última vaga da temporada. Quem vai pra semifinal? Ok, vamos lá. Deus me ajuda. Eu não vou... Eu sempre falo que eu não vou ficar enrolando, mas eu falo pra caramba sempre, né? Mas eu juro que eu tento, porque eu sei que isso é um momento muito tenso. Pra todo mundo. Duas vozes lindas, duas vozes que me deixaram apaixonada, de verdade. Chegava em casa contando pro meu marido, caraca, eu vi essas vozes e ficava vendo a apresentação de vocês. Eu realmente gosto muito de vocês dois. Então esse momento pra mim tá sendo delicado, porque eu realmente não queria ver nenhum de vocês indo. Mas é esse momento que a gente vive, né? Não tem o que fazer. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é evolução. Eu tô sempre falando sobre evolução. Poxa, como você evoluiu, como você tá diferente, como você cresceu e como eu admiro isso. Porque isso significa que a competição e tudo que a gente encontra aqui de dificuldade, por mais que todos sejam maravilhosos e queridos aqui, tudo isso vai forjando você e vai tornando você mais forte, mais artista, mais completo. Então eu acho que isso é muito bonito de ver, né? A evolução do artista no palco. Mas tem uma parada que é tão importante quanto a evolução, que é a consistência. Aquilo que não muda dentro da gente, aconteça o que acontecer, não importa qual música seja cantada, existe uma coisa que cada artista traz, que é exatamente aquela sensação, aquele sentimento que a gente espera ter quando a gente vê um artista no palco. Nosso lindo cupcake de chocolate. Eu mesma. Eu preciso da sua resposta. Quem vai para a semifinal? E por conta dessa consistência, por achar que você sempre derrete meu coração e por eu acreditar muito em você, quem segue no meu time é você, Vitor. Boa, menino Vitor! É você. Ai, meu Deus. Cara, que felicidade. Poxa, é uma honra poder continuar no seu time. É uma honra poder ouvir suas palavras. Poxa, eu fico muito, muito feliz de poder escutar isso. De poder estar aqui na frente de vocês e cantar pra vocês. Eu queria agradecer a todo mundo aí que tá me apoiando, que me apoia, todo mundo que me acompanha, que manda mensagem de carinho. Eu queria mandar um beijo pra minha irmã, Júlia, que ela é minha fã número um. E que deve ter reclamado muito que ele não mandou beijo pra lá das outras vezes. Nossa, você deve ter escutado tanto. Eu tô devendo dar beijo pra um monte de gente, então depois a gente resolve. Te beijo na SEMI. Valeu, Vitor! Parabéns! Parabéns! Gui, que batalha, meu amigo! Valeu a pena, valeu muito a pena. Que bom, obrigado por tudo, Gui. Obrigado a vocês mais uma vez. Eu tô muito feliz. Eu fiquei muito feliz de estar com esses dois aqui. Hoje foi super legal estar ali fora com eles. Foi uma energia muito, muito maneira. Eu acordei super bem hoje, super feliz. Foi tudo desenhado lindamente desde o início do programa. Te agradeço muito, Isa, por ter ficado comigo até aqui. Você foi incrível, foi maravilhosa comigo o tempo todo. As coisas que você disse, Lulu. Nunca mais vou esquecer aquelas coisas que você disse na primeira vez que eu tava aqui nesse palco. Foi maravilhoso, cara. Peló da última vez, falou coisas lindas. Porra, Brau malhando comigo lá. Gente, tô muito feliz. Minha família, amo vocês demais, cara. Vocês estão torcendo demais. Obrigado, Brasil todo. Valeu, Gui. Você é um cara também muito legal, além de cantar muito. Obrigado por tudo, tá? A gente gosta muito de você. Esse é o Gui. Gente fina, gente fina. Pode desligar o subwoofer agora. O Gui foi embora. Pô, me deu uma chance aí. Quero mandar um beijo pro meu candial, rapaz. Mandando um beijo pro candial. Estamos na semi. Terça-feira que vem, semifinal. Quatro vozes por time. E uma regra, meu amigo. Com quatro vozes que vai ser daquele jeito. Vocês vão adorar. Então tá bom. A gente se encontra na terça. Daqui a pouco tem live, hein? Terminou o programa. Estaremos na internet. Nós aqui, Boninho também. Um beijo a todos. Boa noite. Até terça. Valeu. Boa noite. 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 Obrigado.